O próprio Hip Indra cancelou algo que nós íamos fazer aqui no canal, e infelizmente isso vai nos afetar de uma forma, assista até o final para entender tudo. Bom, eu sou FBR e eu estou aqui novamente com mais um vídeo, e o canal chegou aos 144 mil inscritos, muito obrigado a todos que ajudaram a gente a bater essa meta. No último vídeo eu peguei um item para o meu amigo que ele queria muito, e demos uma grande sorte, se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E bom, hoje eu vou conversar algumas coisas com vocês, que vão decidir o futuro aqui do canal, e eu gostaria que você me ajudasse, mas pode ficar tranquilo que vocês não vão precisar ir em lugar nenhum, nem fazer nada muito trabalhoso. A única coisa que eu vou precisar de vocês é a opinião aqui nos comentários, das coisas que eu vou falar aqui para vocês. E se você assiste pela televisão e não puder comentar, um abração para você, e assiste o vídeo também para entender tudo. E galera, uma coisa que eu não costumo fazer aqui, é pedir para vocês me seguirem no Instagram, mas se você puder me seguir lá, faltam apenas 50 seguidores para a gente chegar a 4K. Então se você puder ir lá, o nome é OFBRzada, também se você nunca viu meu rosto, tem meu rosto lá né. Agora sim, vamos para os assuntos do vídeo. E bom galera, eu vou deixar aí de fundo, passando algumas cenas que eu gravei né, alguns PVPs, ou derrotando boys, algumas coisas assim. E vou falar aqui com vocês, vou conversar algumas coisas que a gente tem que conversar, porque vão ter que mudar né galera. Bom, a primeira coisa é que vocês me avisaram já né, eu lendo os comentários eu percebi que vocês já estavam falando sobre isso. Que é sobre os 250K, sobre os poderes do Hip Indra né galera. Bom, eu estava falando né, no início dos vídeos, que se a gente batesse 250K, ia lá pegar os poderes de DM do Hip Indra. Porque o Hip Indra um tempo atrás, ele estava ajudando o pessoal que tinha mais de 250 mil inscritos, a pegar alguns itens né, que é impossível de pegar, sem ser com poder de DM né galera. Tipo, sei lá, CDK no CA1 né, com level 1, ou então Doug despertada no level 1, e são coisas impossíveis de pegar no CA1. E ele estava ajudando, só que para ele ajudar tinha que ter mais de 250 mil inscritos. E vocês já me avisaram nos comentários, que ele não estava mais fazendo isso, só que eu achava que ainda estava né. Só que o TigreTV comentou comigo né, no Whatsapp, ele falou para mim que o Hip Indra tinha parado de fazer isso. Então não adiantava mais eu ficar fazendo isso né, de falar que ia pegar 250K para pegar os poderes de Hip Indra. Para eu não criar expectativas, porque não ia dar mais para fazer isso, porque o Hip Indra não estava mais fazendo. Então, infelizmente aí, a gente vai ter que botar outra meta para os 250K né, e eu queria perguntar a vocês, que meta que vocês acham que eu deveria colocar para os 250K né. Ou então eu mudar a meta, sei lá, botar uns 500K, e talvez ser vídeo com webcam talvez. Bom, vocês que vão decidir aí nos comentários, outra coisa que eu queria falar com vocês, é sobre o jogo galera. Bom, eu vou até entrar aqui no jogo, para mostrar isso aqui para vocês. Aqui no caso aqui ó, já estou aqui, estou no CE3, e bom, uma coisa que eu vou começar a fazer aqui agora galera, é gastar Robux em algumas coisas específicas tá galera. Já vou adiantar para vocês, não vou comprar fruta permanente com Robux, isso daqui vai ser para a nossa série né, que eu já comecei pegando as frutas permanentes com Robux. E a primeira que eu peguei foi a Ice, eu já tenho essa daqui, Kilo, Giro, essas coisas. O TigreTV me deu a Leopard, então depois eu talvez faça em outra conta, pegando a Leopard permanente, ou então na conta de algum inscrito. Não sei ainda tá, não precisem ficar me pedindo para entrar na conta e tentando pegar a Leopard permanente, porque eu não sei ainda como eu vou fazer tá galera. Esperem eu falar, que talvez se eu for pegar na conta de algum inscrito, aí eu aviso vocês e a gente vê como vai fazer tá. Por enquanto não precisa ficar pedindo para eu fazer isso, porque eu não vou fazer por enquanto. Mas o negócio dos Robux é isso daqui ó, eu vou começar a usar Robux para tipo agilizar meu tempo na hora de gravar galera. Como vocês sabem, agora quando eu vou gravar as coisas, eu tenho que esperar 20 minutos para spawnar um boss, essas coisas. E isso demora muito, às vezes atrasa muito na hora de gravar um vídeo, eu não consigo adiantar vídeo para vocês né galera. E agora eu vou começar a gastar Robux para reviver boss, reembolsar status às vezes que eu tô sem aqui ó, sem fragmentos, mudar de raça às vezes. Não vou fazer isso aqui toda hora né galera, porque como vocês sabem, eu vou até mostrar aqui para vocês, eu não tenho tanto Robux assim, eu tô com 200. E às vezes quando alguém compra a camisa lá, vem Robux no grupo, aí eu consigo botar para minha conta né galera. Mas é só isso que eu vou fazer, gastar uns Robux assim, em algumas coisas que não vão interferir na nossa série. Outra coisa, a série ela não acabou tá galera, eu tô esperando, sei lá, atualização vim com coisas novas. Que aí ainda vai ser a primeira vez que a gente vai estar pegando aquelas coisas e eu posso encaixar na série. Enquanto eu tô fazendo vídeo de PVP, vídeo com outros youtubers, isso não dá para encaixar lá na série. Mas esse tipo de coisa aqui, reviver chefão, reembolsar status, imundar de raça, como a gente já pegou tudo, a gente já tem todos os itens dos chefes, já tem todos os status, já testou tudo. Isso daqui não vai interferir na nossa série galera. Então ainda vai continuar a série sendo sem Robux. E a série de pegando todas as frutas também será sem Robux tá galera. Então só avisando isso pra vocês, porque a partir de agora nos vídeos, pra adiantar né, se eu for fazer algum desafio, eu vou usar aí os... Esse negócio aqui né, pra adiantar nosso lado de reviver chefões. Mais espaço no baú também eu não vou pegar tá, eu vou pegar por trocas, se eu precisar. Isso daqui tudo eu já tenho, então não precisa. E basicamente é isso né galera. Bom, agora vamos pra lá, pro próximo tópico que eu vou ter que mostrar pra vocês aqui dentro do jogo também. Então já volto. A próxima coisa galera, é que eu quero a opinião sincera de vocês sobre a minha skin galera. Bom, eu estava pensando em mudar a skin pra quadradinha assim né, que ela fica mais bonita, até pra botar os itens do jogo. E eu queria a opinião sincera de vocês, se vocês acham que fica mais bonito, se eu deveria mudar, ou se eu deveria continuar com aquela mesmo. Olha só, fica aqui ó, fica tudo certinho. Até, deixa eu até mostrar pra vocês, deixa eu tirar. O cordão aqui ó, o cordão que eu uso fica certinho também. Deixa eu mudar de raça aqui, só pra mostrar pra vocês, aqui ó, mudar a raça. Deixa eu usar aqui, beleza, vamos mudar a raça. Aí pegamos a Minky, Minky não, pegamos a Shark. Olha só, o rosto fica assim, o corpo fica assim. E eu queria saber de vocês galera, será que eu devo mudar? Eu estava pensando em mudar também aqui algumas coisas na skin né, tipo a calça. Botar um negócio mais trabalhado, porque essa calça aqui é padrão do Roblox né. E a cabeça não vai mudar né, vai ficar essa. Vai mudar só o corpo assim né. As camisas, eu tô pensando aí, já tive ideias de fazer umas camisas novas. E eu queria saber de vocês, se vocês acham legal eu mudar pra esse estilo aqui né galera. Porque os itens ficam bem mais legais, quando se tá usando esse estilo aqui né. Ó, fica certinho no ombro aqui ó, como vocês estão vendo não sobra nada. Fica certinho, é, deixa eu ver, cadê outra coisa. Aqui ó, o do Katakuri é o maior exemplo disso, que ó, ele fica certinho aqui ó, dá pra gente usar. E fica bonitão ó. Então, queria saber de vocês, se eu devo mudar aqui pra esses estilos quadrados aqui, ou não né. Até na thumbnail galera, fica muito mais bonito. Eu tava testando na thumbnail, fica muito mais bonito. Então, queria saber se vocês acham que eu devo mudar, ou não né galera. Deixa eu ver aqui, o tente falou com a gente. Ó o homem aí, salve. Deixa eu falar, salve. Mandar aqui um salve, que o tente chegou. E, beleza. Acho que é isso né galera. E outra coisa galera, que eu queria falar com vocês, é sobre outros jogos aqui no canal. Queria saber se vocês acham legal eu trazer, assim, não direto né. Porque o foco aqui do canal é Bloxfruits. Então, sei lá, vamos supor, eu separar um dia específico. Talvez todo domingo trazer um jogo diferente. O que vocês acham? Um inscrito deu a ideia de eu fazer uma roleta né. Igual aquelas que eu faço de frutas, essas coisas. E botar, sei lá, os jogos né, que vocês indicarem. Aí, vamos supor, vamos botar os jogos diferentes. É King Legacy, Grand Prix Online. Não lembro outro jogo de One Piece. Fruit Battlegrounds, vamos botar. É King Legacy, Grand Prix Online, Fruit Battlegrounds. E clicar na roleta e girar. E o jogo que cair na roleta, eu gravar nesse dia específico né galera. Talvez pode ser domingo, pode ser segunda. Qualquer dia que vocês escolherem, a gente pode ver isso. De eu trazer algum jogo aleatório aqui no canal. O que vocês acham sobre isso? Também a gente não precisa ficar só em jogos de One Piece. Pode mudar né. Pode ser outros jogos. É, jogo de Naruto, jogo de Bleach, jogo de Demon Slayer. É, podem ser vários jogos. Ah, nem jogo de anime também, pode ser outro jogo sem ser de anime. Tem um jogo também que eu tô viciado jogando. Que é o Punch, é, Wall Punch Simulator. É, Punch Wall Simulator. Ele é bem simplesinho de jogar, mas eu tô viciado em jogar ele. Mas então, eu queria saber também de vocês. Se vocês acham interessante eu trazer outros jogos aqui no canal. Ah, outra coisa que eu lembrei aqui de falar com vocês né galera. É perguntar a opinião de vocês. Sobre quais youtubers eu tenho que chamar pra gravar, tá galera. Porque vocês me recomendaram chamar o Kafa. Eu chamei o Kafa. O Breno. Eu chamei o Breno. O Plik, eu já gravava com ele. Mas quem? O Tigre TV. Eu chamei o Tigre TV. Então eu queria saber de vocês. Quem mais eu deveria chamar aqui né. O Lanzito também. A gente já gravou bastante vídeos. E vamos continuar gravando, tá galera. Eu percebi que vocês gostam muito do Lanzito aqui no canal. E eu também gosto muito de gravar com ele. Então podem esperar que vai ter bem mais vídeos com ele aqui no canal também. Com todo mundo né galera. Agora que a gente já começou a gravar junto. A gente não vai mais parar. E vamos começar a gravar com um monte de gente. Então se você quer que eu grave com alguém. Comenta aqui também né. Esse aqui vai ser os vídeos dos comentários né galera. Tô pedindo pra vocês comentarem muito. Mas é pra gente continuar aí mantendo o canal assim. Pra todo mundo né. Todo mundo gostando do canal. Eu gostando de gravar. E tá tudo certinho né galera. A outra coisa também que eu anotei aqui pra falar com vocês. É sobre séries galera. Eu tinha dito que eu ia fazer uma série com Robux né. Já desde o início. E a série com notificador de frutas. Só que eu vi muita gente comentando. Que está saturada de séries assim né. De novas séries assim. Porque muita gente grava né. Querendo ou não. Tem gente que tá upando séries de Robux. O Clique mesmo tá com uma série nova upando com 100 mil de Robux. Ele tem a série de notificador de frutas. E eu queria saber de vocês. Se vocês querem ainda que eu faça uma série assim né. Com notificador de frutas. Com Robux. Obviamente galera. Eu não vou fazer uma série tão grande. Quanto a série que eu fiz aqui. Do fã de um piso jogando Blocks Frutas pela primeira vez. Porque foi literalmente a primeira vez que eu tava fazendo. Eu não sabia fazer muitas coisas. Agora com Robux também vai ser bem mais rápido. A com notificador de frutas também. Então eu queria saber de vocês. O que vocês acham. Eu devo fazer essas séries ainda. Ou vocês não querem mais. Quero saber de vocês. Vai ficar muito enjoativo. Bom, se vocês quiserem. Eu posso fazer. E eu tento fazer de um jeito que não fique tão enjoativo. Uma coisa que eu pensei aqui. Pra série de notificador de frutas e a de Robux. É botar tipo assim. Vamos supor. Eu não elaborei direito ainda a ideia. Mas que pode ser a de notificador de frutas. A cada vez que spawnar a fruta. Eu posso guardar ela. E esperar a próxima né. E decidir entre as duas. Qual que eu vou usar. Algumas regrinhas assim né. A de Robux. Eu botar em cada ilha. Assim. Um presente né. Vamos supor assim. Eu não começar lá logo do início. Pegando os itens. Esperar. Vamos supor assim. Eu comecei no início. E tem a ilha pirata. Lá na ilha pirata. Eu posso comprar uma game pass. Aí vamos supor. Lá na ilha do deserto. Eu posso comprar outra game pass. Ou o dobro de XP. Algo assim. Ou a Dark Blade. Vocês que sabem galera. Se vocês quiserem. Eu posso fazer umas séries assim. Com umas regrinhas diferentes. Pra deixar um pouco a série diferente né. E não ficar tão igual assim. Tão repetitivo. Então. Se vocês quiserem. E tiverem também dicas. Pra essas séries. Coloquem aqui na descrição. Ou na descrição. Nos comentários. Que eu vou ler os comentários. Vou pegar a dica de todo mundo. Pra deixar o canal aqui. Do jeito certinho né. Bonitão. Com séries novas. Ou não né. Ou vídeos diferentes. A skin também. Se vai mudar ou não. Comentem aí. A questão da calça. Eu acho que eu vou mudar assim. Independente se ela for ficar quadrada ou não. Porque tem que mudar um pouquinho né. Que é o padrãozão de todos. E dá pra gente deixar a skin um pouco mais bonita né. Então. Basicamente eu acho que é isso né galera. Essas coisas aí que eu queria falar com vocês. Acho que eu já falei sobre tudo né. Sobre os 250k dos poderes do Hip Indra. Foi sobre os Robux. Foi sobre a skin quadrada. Série nova. Recomendação de youtubers para gravar. Acho que foi tudo né. Ah. Lembrando. Estamos com 25 mil inscritos lá no canal OFBR aleatório. E eu queria pedir pra vocês irem lá e se inscrever galera. E acompanhar. Porque lá tá tendo vídeo todos os dias. E tá muito divertido gravar lá. Eu tô gravando vários outros jogos. Já gravei Hero Battlegrounds. Já gravei Fruit Battlegrounds. Já gravei Saitama Battlegrounds. É. King Legacy. Eu tenho uma série lá de King Legacy. Vai sair lá. O fã de um PC jogando Grand PC Online. Que vocês me pedem muito. Vai sair lá também. Já saiu os jogos simulator. Jogos satisfatórios. Saíram jogos de Bleach. De Demon Slayer. Nossa. Saiu muita coisa lá galera. Jogo de Robux grátis. Então se inscreve lá no canal. Porque a minha meta é bater metade dos inscritos daqui lá. Então vamos supor. Aqui o canal tá com 140 mil. Eu queria deixar lá com 70. Aí se aqui bater 200. Queria deixar lá com 100. E bom. Se vocês gostarem né. Desse tipo de conteúdo aleatório. Se inscreva lá no canal. Não precisa se inscrever. Só porque você gosta de Blocks Frutas aqui. Gosta de mim. Tá galera. Pode se inscrever lá. Só se você gostar de assistir. Então é isso. Acho que basicamente é isso né. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Tá. É isso. E galera. Vou aproveitar aqui que eu tô com a Cistinha Quadrada. E vou uns PVPzinhos aqui com ela. Pra ver se ela é boa mesmo né. Se ela ficar boa no PVP. Ou não né. Então deixa eu ver se eu acho um PVPz aqui. Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver se lá pro castelo tem. O que eu acho legal dela. Dessa skin. É que a gente já te borrar aqui ó. Fica legalzinha aqui ó. No braço. Ó. Aqui no castelo tem gente aparentemente hein. Ó se tem muita gente aqui. Será que ele tá um PVP? O que que eles tão fazendo? Ferrando Hip Indra. Não entendendo não. Todo mundo parado fazendo alguma coisa. Acho que eles vão derrotar o Hip Indra hein. E spawnar a dimensão lá do Katakuri eu acho hein. Ah vou ajudar aqui galera. Vou aproveitar aí a PVP. Mas vamos fazer um Hip Indra aqui né. Eles tão precisando do Haki Rosa. Vamos ajudar né. É bom que a gente já pega uns fragmentos. Vem aqui. Pegar o Haki Rosa. E vamos ativar aí. Ativado. E bora lá né. Ativar o Haki Rosa. Depois a gente vê se eles vão em PVP. Mas vamos aproveitar e fazer o Hip Indra né. Sempre bom. Aí. Deixa eu ver. Ativei. Deixa eu falar aqui. Ativei. Ativei. Ih. Estão indo PVP? Cara que tá indo PVP com todo mundo. Hum. Vai ter que ter um PVP aqui então né galera. Aí ó. Hip Indra. Vamos sair do combate. Vamos pegar uma Buda aqui né galera. A gente já dá um daninho nele. Que beleza. Saímos do combate. Loja. Buda Buda Buda. Aí equipa. E bora lá. Eita derrotei alguém sem querer aqui. Tá. Vamos batendo. Cadê ele? Hip Indra. Cadê você? Aí ó. Estamos dando dano nele bastante. Olha ele aqui em cima. Eita bagunça. O tanto de Buda. Eita ele vai ir rapidinho assim. Cadê o Hip Indra? Eu não tô vendo mais nada. Eu tô só batendo. Mas eu nem sei quem que é o Hip Indra mais. Ah. E tá aqui ó. Em cima de mim. Vou fazer isso aqui ó. Ativar o meu V4. Aí transformar em Buda de novo. Agora sim. Acho que ele é esse aqui. É ó. Tá batendo ali ó. Aí ó. Pronto. Derrotamos o Hip Indra. GZ. Cada um pro seu canto agora. Alguém vai vir viver comigo? Vai. Vai me bater. Olha galera. Só porque eu tô de Buda. Mãos. Vem aqui pra cima. Agora você vem. Agora você vem. É esse cara aqui ó. Aí ele corre agora né. Vai tomar um Buda Clicker hein. 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 Olha. Ah. Correu né. É. Mexer com o Zota é bom. É galera. Meu V4 acabou. Vamos lá buscar um PVPzinho agora. De verdade né. Um PVPzinho sério. Beleza galera. Vou PVP com o Maninho aqui. Só que o problema é que eu estou de Buda. Eu não tinha visto que eu estou de Buda. Deixa eu trocar aqui pra esse. Vamos voar aqui. Só pra eu trocar aqui. E já já eu volto lá né. Eu vou vir aqui em loja. Cesar ele deve estar falando. Roney. Me bateu e correu. Ah. Aquelas coisas de sempre né galera. Aqui ó. Equipar Ice. Beleza. Agora a gente pode ir um PVP. Cadê ele aqui ó. Aí ó. Agora ele vem. E aí E aí E aí E aí Tomou certinho o ataque O que foi? GG, Mouze, derrotamos ele Vamos ver se tem mais alguém aqui, tem uma galerinha no PVP aqui Hum, não peguei, ele tá com combate ativo? Tá com combate ativo, então vamos PVP Ele tá me levando pra lá ou ele tá correndo? Ele tá correndo, não quer ir PVP não Ou não sei, né? Ah, ele tava tentando ativar o Rip Indra Ah, fazer o que né galera? Vamos derrotar mais um Rip Indra aqui, né? Já que a gente tá aqui, deixa eu só esperar acabar o combate aqui Pra eu pegar e ativar a Buda Aqui ó, Buda, Buda, Buda Equipar, beleza Aí a gente consegue dar um daninho aqui, né? Cadê o Rip Indra? Opa, Rip Indra, você tá bom? Toma Ih, deu morte suspeita, derrotei alguém sem querer Tá Ativei meu V4, né? Ih, já era Vamos derrotar o Rip Indra, galera Agora é a hora Ixi, derrotei o Moza sem querer de novo Cadê o Rip Indra? Rapaz, eu tô batendo no pessoal que nem é Eu quero bater o Rip Indra Pera, o Rip Indra é esse daqui ó Aí ó, bora Cadê? É esse aqui? Acho que é Aí Isso, bora Nossa senhora, eu tô dando dano nas pessoas que nem é pra eu dar dano Tô dar dano no Rip Indra Ó, agora eu tô dando só no Rip Indra Dando dano nele Ó lá, tá lá do outro lado Ele saiu pra fora do castelo Agora ele voltou pra cá Beleza E dê meus fragmentos, Rip Indra Olha ele aqui ó, tá voando, rapaz Tá lá pro lado de fora Deixa eu ir lá pra lá Ah, mentira Que eu cheguei aqui fora Ele foi lá pra dentro de novo, galera Tá aqui dentro de novo Tá, tá mandando bastante dano Foi O V4 tá acabando E o Rip Indra não tá morrendo Aê, finalmente Uh Mais aí, né Pegamos 3 mil fragmentos Bom demais E bom, pegamos um bountyzinho aqui até Só que ainda continua com 2.500 Que eu vim de marinha, né galera Mas beleza Bom, deu pra pegar aí uns fragmentos Deu pra Deu pra aí uns PVPzinha aqui Foi um PVP na real Deixa eu ver se Eu sair do combate Alguém vai querer um PVP com a gente, galera Se não É só isso mesmo É galera Pelo visto ninguém quer ir PVP não Esse maninho aqui Ele tá De marinha também Então não dá pra gente ir PVP, né Ó o skin dele Ih, saiu correndo Mas beleza Conseguimos aí 3 mil fragmentos aqui Derrotando o Rip Indra Então é isso, galera Conto com a ajuda de vocês E se você assistiu até aqui Comenta As suas opiniões aqui, né galera Do que eu pedi pra vocês Pra eu saber que você assistiu até o final E se gostou do conteúdo Se inscreva no canal E deixe seu like se puder É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau